Só vejo o altar em chamas Eu, só vejo, desceio de poder Não me rezo a promessas Suas cerdotes frios Não acredito na santinato Tanto os olhos vacios Quem será alguém que vá Sem ninguém e volte a amar Sem ser tão indietro E com a sua voz falarás Eu, só vejo O que querem fazer crer E eu, só vejo Quem virá comparecer Quem chamará os antigos A pensar que não vou lá Quem nos tirará do som Para nos estimulizar Eu, menino no mundo Eu penso que sou Eu, menino no mundo Não gostei Euでも que será Quem será? Alguém que vá Sem ninguém e volte a morrer E com mulheres Orio não funcione Eu, menino no mundo Eu, menino no mundo Estamos a dizer que o Prometido é vídeo e apesar de estarmos numa sexta-feira de 13, aí vai.